Histórias assombradas Então pode dizer sem preocupação Ufa, muito obrigada Bom, vamos ao relato Em fevereiro do ano passado, 2017 Mais precisamente dia 4 Minha sobrinha Olivia nasceu Uma bebê saudável Linda e o amor de todos da família Linda e era o amor de todos da família Já que era a primeira sobrinha, a primeira neta A primeira bisneta, a primeira sobrinha neta Quando a Olivia tinha apenas algumas semanas A minha irmã A minha irmã, Luiz, meu cunhado E ela, estavam morando conosco Na casa dos meus pais Certa noite, de madrugada Minha irmã foi dar mamá pra minha sobrinha E logo em seguida, a Olivia engasgou Minha irmã fez todas as manobras de socorro e nada Ela continua engasgada E em um ato de desespero A minha irmã a levou pros meus pais Pra que eles tentassem as manobras Nisso eu acordei e fui correndo pra ver o que tava acontecendo A Olivia já estava desacordada e ficando roxinha Minha mãe tentou repetir as manobras E não teve sucesso Foi então que a minha irmã começou a chorar muito E eu a abracei e comecei a rezar com toda a minha fé e súplica Então meu pai a pegou Fez as manobras E ela acordou Chorou E logo em seguida Desmaiou novamente Foi quando a sua cor normal começou a voltar E ela estava respirando Quando tudo passou Eu fui pra sala com a minha mãe E comecei a agradecer a Deus E a chorar Porque parecia que já tínhamos perdido O nosso neném Mas graças a Deus E por um milagre Ficou tudo bem O tempo passou e Olivia crescia e se desenvolvia como qualquer outro bebê Mas aos seis meses mais ou menos Ela começou a apresentar espasmos O movimento era como se ela estivesse fazendo sim com a cabeça Era isso? Assim o espasmo? No início achamos que não era nada Que era apenas coisa de criança fazendo graça Mas os espasmos começaram a ficar cada vez mais violentos E rotineiros Foi quando a minha irmã a levou em um médico Que diagnosticou convulsão E a medicou com um forte remédio pra dormir Pra poder controlar as crises Isso piorou tudo Ela só dormia E sempre que acordava tinha várias crises seguidas E cada vez mais fortes Foi então que toda a família e amigos Até os mais céticos Começaram a fazer orações e promessas Pra que a Olivia ficasse bem Minha mãe rezava o terço todos os dias De vez em quando Ela rezava duas vezes no mesmo dia Minha irmã a levou em vários médicos E cada um falava uma coisa Foi quando que pesquisando O meu cunhado achou no Google Uma tal de síndrome de West E todos nós começamos a desconfiar Que o que a Olivia tinha Era essa tal síndrome Só pra explicar melhor A síndrome de West Afeta crianças E se caracteriza por uma tríade Pra poder dar o diagnóstico Que são Crises epiléticas Ipsarritmia E retardo intelectual Se o diagnóstico não for feito logo E o tratamento iniciado rapidamente A criança pode morrer Minha irmã continuou levando Em vários médicos O que começou a virar rotina Exames atrás de exames Remédios e mais remédios E a minha irmã E o meu cunhado Sempre falando pra todos os médicos Da possibilidade de ser essa síndrome Teve um desses médicos, Ana Nossa, que raiva Que disse que estava fazendo O tratamento de um menininho Com essa síndrome E esse menininho morreu Acha que pode um médico Falar esse tipo de coisa? Tem gente muito sem noção Inclusive médicos Sem noção Eles, juntamente com meu pai Até a levaram pra São Paulo No hospital Albert Einstein Pra fazer exames E se consultarem Com o médico de lá Mas nada de novo Bom, passaram-se uns 3 meses E nenhum médico Havia diagnosticado a Olivia Com essa síndrome Durante esse tempo Ela só dormia Acordava Tinha crise de epilepsia Mamava E voltava a dormir Foi então que o meu cunhado Conversando com uma prima dele Que é médica Contou das nossas suspeitas E que já fazia muito tempo Que estavam indo em médicos E então essa prima dele Disse pra levar a Olivia Na doutora Renata Acho que os nomes São trocados Em Curitiba A doutora Renata É especialista em West E já tratou várias crianças E lá foram Meu pai Minha mãe Minha irmã E a Olivia Pra Curitiba Já na primeira consulta Depois que a minha irmã Contou toda a história Pra Renata Ela de imediato Diagnosticou Minha sobrinha com West Passou outros remédios Os famosos Tarja preta Pra amenizar as crises E disse que assim Que os resultados Dos exames saíssem O tratamento Deveria começar Imediatamente Porém Ana O remédio Pra esse tratamento Não é vendido No Brasil Acho até Que é proibido Aqui Mas mesmo assim A doutora Se responsabilizou Por tudo E fez o pedido Do remédio Que vinha da França Se não me engano E os meus pais Precisariam buscar Na Argentina Uau Não sabia Bom O tratamento É o seguinte O paciente E a mãe Devem ficar isolados Em um quarto Nada entra A não ser Que esteja esterilizado E demora Bastante tempo Então meus pais Começaram a pesquisar Apartamentos Em Curitiba Um mês depois Que eles foram Pra Curitiba Pela primeira vez E já com o remédio Em mãos Eles retornaram Na médica Pra fazer outros exames Pra poder iniciar O tratamento Quantos resultados Saíram Ana? Não tinha nada Nada mesmo Era como se a Olivia Nunca tivesse tido Uma crise sequer Foi um milagre Até mesmo A Renata Disse que isso Nunca havia acontecido Hoje a Olivia Já tem um pouco Mais de um ano Vai pra escolinha Não para um minuto Claro que o desenvolvimento Dela ficou atrasado Por causa do período Em que ela só dormia Ela ainda não fala E não anda Mas engatinha E já quer subir em tudo Ela já fala O bebenês Também Ela ainda precisa ir A doutora Renata Para fazer consultas E exames de rotina De tempos em tempos E ainda continua Sendo medicada Com os remédios Para epilepsia Mas logo logo Já não precisará Mais deles Ela também precisa De acompanhamento Com fisioterapeuta E fonoaudiólogo Mas tirando isso Ela não demonstra Nenhuma sequela E está se desenvolvendo Muito rápido A respeito do médico A respeito do remédio Para o tratamento Os meus pais doaram Para a doutora Renata Para que outro paciente Que não tenha Condições financeiras Possa ser curado Quanto a nossas promessas Já cumprimos todas Esse foi meu relato Espero que tenha gostado Só digo uma coisa A todos Tenham fé Não há uma doença Que com fé e oração Deus não possa curar Tenho outros relatos De sítios Sonhos Etc Mas numa próxima Eu curto Obrigada pelo espaço Um beijo Toda a família Um beijo Para você Muito obrigada A gente deve seguir Sempre com o tratamento Ao lado Não é que isso Tira a fé Gente Mas é que eu tenho Tem que tomar cuidado Para a pessoa Porque às vezes Tem pessoa que pensa Que Ah eu tenho fé Isso vai ser curado E não vai atrás De tratamento nenhum E não pode isso Porque muitas vezes O milagre Vem através De um médico Entendeu Às vezes Deus coloca ali Um médico Na frente Que é ele Que vai dar a luz E resolver o negócio Entendeu Às vezes é assim Que nem o relato De ontem Também veio Vem uma luz azul Pronto Arrancou A denoide Do menino E curou O menino Ali na frente Da mãe Aquela Não sabe o que foi Quem foi Mas foi uma luz azul Que veio E curou Assim ó Pá Tava curado Foi fazer exame Não tinha mais nada E às vezes É através De um médico Realmente De um tratamento Que surge É improvável Mas um Consegue indicar Pra lá Pra lá Pra cá E pronto Fez Então sempre Como ela Eles estavam fazendo Aqui Estavam atrás De médico E tratamento Fazendo oração Pedindo 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 Foram atendidos Continuam Com acompanhamento Médico Mas ela está bem Então sempre Um do lado Do outro Mas que legal Que bom Se tiver algum relato Parecido Mandem pra gente Tá Deixa eu dar um beijo Na galera E aí Tá gostando dos relatos Então o que você acha De deixar um like Aí no vídeo Gosta dos relatos Deixa o seu like Mesmo que seja Nos cortes Tchau 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 Obrigado.